Quem antes encarava a timidez como um bicho papão, agora consegue tranquilamente perder o medo de falar em público. A Bruna é um exemplo. Antes tímida e insegura, garante que melhorou a postura e até a dicção. O curso foi uma experiência incrível. Nós podemos ter muitas práticas, nós aprendemos a como falar em público, a perder o medo, a perder a timidez, a trabalhar a questão da postura, dos tons de voz, de como falar para grandes públicos sem ter aquele receio que a maioria das pessoas tem. Ela e outros alunos participaram de mais um curso de oratória oferecido pela Escola do Legislativo Piauiense. A partir do momento que elas aprendem as técnicas e conseguem controlar esse nervosismo que é tão comum, elas conseguem falar em qualquer situação, em uma entrevista de TV, numa apresentação para muitas pessoas e foi isso que elas aprenderam nessas 30 horas no nosso curso. A informação que eu recebi da pessoa que coordenou o curso, da participação dos alunos, foi o melhor de todos os de oratória que já houve na escola desde o seu início. Profissionais nas mais diferentes áreas de atuação, todos com um único objetivo, perder o medo de falar em público. Eu vou levar todas as técnicas que o professor Jefferson passou, tentar manter a calma, tentar ser clara, objetiva, precisa, em tudo que eu for falar. Muito bom, muito proveitoso realmente. 30 horas que realmente fez a diferença. Nós vimos uma equipe que entrou aqui com a média de uns 15 colegas. Eles tiveram uma postura no começo do curso e na saída uma postura totalmente diferente. É muito proveitoso realmente. Eu informo as pessoas que indicam que venham a participar desse curso, que ele é muito importante para qualquer profissional. Obrigada. 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 Obrigada.